Como Dói Estar Longe de Você Não Consigo Meu Bem Esquecer Tantas Horas De Felicidade Que Não Faz Muito Tempo Acabou Que Saudades Que Eu Tenho De Você Volta Novamente Para Mim Triste Deixarei De Ser Assim Oh, 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 Oh Oh, 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 Oh Oh, 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 Oh Como Dói Estar Longe de Você Não consigo me aperececer Tantas horas de felicidade Que na paz muito tempo acabou A saudade eu tenho de você Volta novamente para mim Triste, deixarei de ser assim A saudade eu tenho de você O que é o que é o que é que é?